Vamos receber hoje, já anunciei até no Balanço Geral, entrevista hoje um bate-papo com o técnico do Exílio Luz, técnico líder do estadual Raul Cabral, ele que já é sócio aqui do programa, pedi para o Fábio, que é assim o pessoal da Sesc, providenciar uma carteirinha de sócio do Clube da Bola para o técnico Raul Cabral, mais uma vez, legal te receber novamente aqui no Clube da Bola. Bom, boa tarde, novamente conversando, é importante, acho que os resultados da nossa equipe fazem com que a gente coloque o clube em evidência, o trabalho em evidência, e acho que é mais uma oportunidade estar junto com vocês que são profissionais competentes e falar um pouco sobre futebol. Legal, então a primeira pergunta é de Cris Silmo, Renato Semensati, tem uma pergunta para o técnico do Exílio Luz. Primeiro, parabenizar o técnico Raul Cabral pelo belo trabalho que está fazendo, trabalho de continuidade, oito rodadas, líder da competição, não é à toa. Raul, duas perguntas em uma. Primeiro, o seu time é um time de muita força, muita pegada, muita entrega, você acaba de contratar um jogador, o Renan Bressan, que é um jogador técnico, um jogador cadenciado. Como é que você vai fazer para encaixar o Renan Bressan nesse seu time? E a segunda é sobre o Leozinho. Nenhum grande jogador do futsal, depois de formado no futsal, foi para o futebol de campo e deu certo, ou seja, teve a mesma qualidade. Você tem Falcão, Manoel Tobias e você tem o Leozinho. O que é que você pretende fazer com o Leozinho para que ele, diferente desses craques que eu citei, dê certo no futebol? Boa tarde, Renato. Em relação à questão do Renan Bressan, acho que ele é um jogador que tem um diferencial técnico acima da média, acho que é um meio organizador, é algo que a gente não tinha no nosso elenco, acho que é interessante ter no elenco jogadores com essa característica também, pensando na questão de ter um controle da bola, principalmente nos jogos em casa, além da questão da bola parada dele, a experiência dele, que pode agregar, a gente tem um grupo jovem, mesclado na verdade, mas do meio para frente muito jovem, acho que o Renan pode agregar com a gente bastante em relação à questão de qualidade, para que a gente possa continuar crescendo dentro da competição. Em relação à questão do Leozinho, foi uma oportunidade, nós tivemos uma lesão séria do Carlos Renato, ele rompeu o ligamento cruzado anterior e está fora da competição, na verdade está praticamente fora da temporada, que é o nosso ponta canhoto. A gente estava procurando no mercado um ponta canhoto com característica de controle de bola e bom enfrentamento, surgiu essa opção do Leozinho, eu peguei informações com o André Jardim, o Leozinho teve dois meses no México fazendo um trabalho de adaptação ao futebol de campo, o Jardim me passou boas informações, ele tem mostrado isso nos treinamentos, tem procurado estar bastante atento à questão das informações, para conseguir a gente adaptar ele, acho que cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar, acho que ele está bem disposto a aprender e bem disposto a nos auxiliar e a gente está procurando orientá-lo da melhor maneira possível, procurar adaptá-lo o mais rápido possível para que a gente possa utilizá-lo. Mais uma pergunta para o técnico do Ercílio Luz, Raul Cabral, agora com o Fábio Machado. Raul, mais uma vez, legal falar contigo, mais uma vez te parabenizar pelo teu trabalho realizado aí no Céu Luz, aliás, teu trabalho na tua carreira, uma carreira muito consistente, muito digna, eu sempre costumo falar sobre isso aí. No ano passado o Ercílio Luz fez uma boa campanha como está fazendo esse ano, mas na hora H, naquela hora de decidir, faltou um plus, faltou um algo a mais, como é que está se trabalhando já internamente, porque o Ercílio Luz está classificado, para tentar chegar mais longe do que chegou no ano passado no Campeonato Estadual? Eu acho que no ano passado, realmente, ano passado a gente acabou fazendo dois jogos contra o Figueirense, no mata-mata, em que o primeiro jogo a gente não foi bem, e ainda tivemos a situação com a expulsão do título início da segunda etapa lá em Florianópolis, e principalmente a perda dele para o jogo de volta nos fez ter um problema em relação à questão de elenco, porque a gente não tinha substituição à altura, e a ideia nesse momento é a gente solidificar esse elenco, deixar todos os atletas prontos, a gente fez algumas contratações pontuais por agora, visto que a gente teve alguns problemas com lesões, e temos alimentado os atletas em relação à questão da competição, o Campeonato Catarinense é dividido em duas etapas, não é quem começa melhor, é quem termina melhor, que acaba terminando como o campeão, a vaga da Copa do Brasil, as vagas de Série D. A gente fez uma boa primeira etapa, conseguiu a classificação, que era o objetivo, e agora a gente vai procurar utilizar esses últimos três jogos para fazer os testes necessários, adaptar todo mundo, para a gente chegar mais forte no mata-mata do que aconteceu no ano passado, e aquilo que aconteceu no ano passado serve de aprendizado e experiência para a gente. Legal, mais uma pergunta para o técnico Raul Cabral, agora de Itajaí, com Jean Pablo Cardoso. Boa tarde, professor Raul, prazer falar contigo mais uma vez, e parabéns pelo trabalho que tem feito aí no Exílio Luz. Ano passado eu acompanhei alguns jogos da base do Exílio, que aliás é um ponto positivo do clube hoje, acho que chama a atenção, um bom trabalho feito, Copa Santa Catarina Sub-20 e também o Catarinense. Na maior parte dos jogos que eu fui, você estava lá acompanhando. Queria que você falasse um pouquinho da tua relação com a categoria de base do Exílio, e as peças que tu tem buscado e trazido para o profissional. Na verdade, sim, eu participei de todo o processo de reestruturação do clube, a montagem das categorias de base, a gente entrevistou os coordenadores que foram contratados, os treinadores que foram contratados, eu participei ativamente nisso. Eu tenho acompanhado vários treinamentos, praticamente todos os jogos de todas as categorias, do Sub-15 ao Sub-20, para conhecer todos os atletas, porque eu ajudo na questão da coordenação técnica do projeto também. O treinador do Sub-20, o Ariel, chegou a fazer alguns jogos com a gente aqui, devido à minha expulsão, e ele tem participado ativamente da pré-temporada de todo o trabalho aqui. Há uma integração muito grande entre base e profissional aqui no Exílio. É um dos pontos principais do projeto, é que não haja essa lacuna entre base e profissional, que a gente tem uma metodologia única dentro do clube, que foi algo que eu vi nos clubes em que eu participei, e que existia um problema que era esse abismo entre base e profissional, e por eu ter tido essa experiência de base, eu acho que a gente pode agregar isso e trazer esses profissionais que têm qualidade, para nos auxiliar e a gente também passar a experiência para a base, para que a gente possa utilizar os atletas da melhor maneira possível, e dessa maneira a gente tem criado frutos para futuramente o Exílio ter bons jogadores formados dentro de casa. Legal, vamos terminar o nosso giro no Oeste do Estado, mas antes deixa eu passar um aviso, se por acaso você está assistindo o Clube da Bola no ND+, mas liga o 5G, porque o nosso diretor Carlos vai colocar lado a lado, já colocou, já colocou, Badá e Raul Cabral, pergunta vem de Chapecó. Liga aí, ó. Não, um abraço, professor Raul Cabral, talvez tenha a ver com um pouco do peso, né? Mas estão nos tratando bem, isso que é importante, né, Raul? Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho, trabalho que é continuidade, que veio lá do ano passado, que tem sequência esse ano, não é à toa que você está na liderança fazendo uma campanha muito consistente, você estava falando da base, aí eu vi que o Gregory, lateral esquerdo inclusive, acho que lateral esquerdo foi emprestado para o Botafogo, né, isso aí já é trabalho da base também. Até onde que o Eresílio Luz ainda pode crescer? Eu tenho ouvido muito, às vezes, falar aqui, principalmente, ah, porque o time está em formação, mas já tem nove partidas no campeonato, o Eresílio Luz tem oito, tem nove na temporada, a Chapecoense, mas não quer nem entrar nessa questão da Chapecoense. O Eresílio Luz tem potencial de crescimento ainda? Tu acha que o teu time ainda está em formação, ou agora, a partir de agora, vai começar a apresentar uma evolução ainda maior? Boa tarde, Badá. Na verdade, assim, a gente teve alguns problemas em relação à questão de lesões sérias, a gente perdeu atletas importantes dentro do elenco para a competição, nós contratamos alguns reforços agora nessa parte final da competição, a gente ainda está olhando o mercado, talvez a gente traga mais um ou dois atletas, nós vamos procurar utilizar esses últimos três jogos para fazer os ajustes necessários para que a gente possa voltar a crescer dentro da competição. A gente tem a melhor defesa da competição, são oito jogos, a gente só sofreu gol no jogo contra o Brusque, a gente tem mantido essa solidez defensiva, e agora buscar um pouco mais de um equilíbrio ofensivo, visto que a gente perdeu alguns atletas importantes, e aí a gente fez aquisições importantes, como o caso do Leozinho, o caso do Marquinho, o lateral esquerdo, e o caso do Renan Bressan, além de um goleiro, o Fernando, que acabou chegando, visto que a gente teve lesão dos nossos dois goleiros principais, então a ideia é agora utilizar essas últimas três partidas para fazer esses ajustes, encaixar essas peças que chegaram, para que a gente possa iniciar bem a fase do mata-mata, que é onde define os grandes vencedores da competição. Raul, agradecer demais a tua participação, hoje o programa está com um tempo um pouco reduzido, agradecer demais a tua simpatia, a tua atenção sempre com a gente do Clube da Bola, durante a entrevista, a gente tem uma novidade, uma novidade nova, durante a entrevista, a produção procura uma foto, uma espécie de um sósia, uma homenagem ao nosso entrevistado, vamos ver que foto a produção separou, Matheus Alves e Roberto Gatti, aí o Dibu Martínez, eu lembro assim, lembro um pouco, tipo irmãos, tipo irmãos, lembrou, lembrou, gostou da homenagem, Raul? Esse aí é o goleiro de verdade, pediu nos ajudar. Legal, abraço, legal demais, tipo irmãos, tipo irmãos, legal demais, sucesso aí com esse filho Luiz, Raul, legal demais, sempre conversar contigo. Obrigado, Marcelo, obrigado pelo oportunidade a todos aí, um bom trabalho para todos, que a gente possa conversar mais à frente, numa condição ainda melhor do filho Luiz. Legal demais, esse foi o Raul Cabral, técnico do estilo Luiz, conversando aqui, participando do quadro, pode carimbar, resenha boa, ó, hoje pela manhã.